E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos da Série B que nós temos nesse dia 2 de janeiro de 2021, beleza? Antes de eu passar as análises dos primeiros jogos de 2021 para vocês, quero pedir que vocês deixem muito like nesse vídeo, que quem ainda não estiver inscrito se inscreva, se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos porque esse ano de 2021 vai ser de muita forrada, vai ser de muitos gruns para a gente, beleza? Então, pensamento positivo, vamos que vamos, eu ajudo vocês, vocês nos ajudam do lado de cá também e a gente faz essa comunidade crescer cada vez mais, né? Voltar a ser grande como já foi um dia, beleza? Então vamos lá, né? Nós temos o primeiro jogo aqui do dia 2 que é o CSA contra o Sampaio Corrêa. O CSA vai jogar dentro de casa, né? E está como favorito para esse jogo, né? Se a gente analisa esse jogo alguns meses atrás, o Sampaio vivia uma fase boa e o CSA uma péssima fase, né? Mas hoje o cenário é diferente. Hoje o CSA vive uma boa fase na competição, a última partida venceu 3x0 vitória. Já o time do Sampaio Corrêa não vive um momento muito bom no campeonato, né? Vem aí de 5 jogos sem vencer já na competição. E a gente olha aqui a tabela de classificação, o CSA com grande chance de subir para voltar para a elite do futebol brasileiro. E o Sampaio Corrêa um pouquinho mais distante, mas ainda na briga são 3 pontos que diferenciam uma equipe para outra, né? O que é que eu acho sobre essa partida? Eu acredito que o CSA possa vencer. E lá na 1-8-8-bet nós temos uma cotação de 1,94 no handicap asiático, menos 0,5 CSA. A vitória do CSA está pagando 1,93. Então, essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês. No meu ponto de vista, já tem valor vitória do CSA aí nesse confronto, beleza? No próximo confronto nós temos aí o Oeste contra o Figueirense, duas equipes que na tabela de classificação estão lá embaixo, mas que nos últimos jogos até que apresentaram um futebol um pouco mais interessante, né? O Oeste teve um crescimento da equipe com a chegada do jogador que estava jogando no futebol asiático e o time ficou muito mais veloz também, esse time do Oeste. E o Figueirense também engatando uma sequência de jogos aqui. Na última vez venceu o clássico diante do Havaí, então vem muito confiante o time do Figueirense, né? Time a time comparando aqui, eu ainda acho que o time do Figueira, que tem mais chance de não ser rebaixado, possa vencer essa partida. O Oeste matematicamente praticamente já está rebaixado aí da competição, então acredito que o Figueirense possa ao menos vencer ou empatar. Se a gente for lá na 1-8-8-bet, nós temos o handicap zero a favor do Figueirense com a de 2.12. Eu vejo valor nessa sugestão de aposta e a minha segunda sugestão de aposta é que eu deixo aqui para vocês, beleza? Figueirense em handicap zero. Se ele vencer, ganhamos. Se der empate, a aposta é devolvida. E por último, nós temos aqui às 9 horas da noite, o Guarani enfrentando o América Mineiro. São duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, né? O Guarani, depois da chegada do Felipe Conceição, melhorou muito seu rendimento. O América Mineiro, que é treinado pelo Lisca, avançou muito na Copa do Brasil, chegou muito longe na semifinal. E agora se enfrentam aqui, os olhos do América se voltam para a Série B do Campeonato Brasileiro. Que para coroar essa excelente campanha que o Lisca está fazendo na América, nada melhor do que o título do Campeonato Brasileiro da Série B, né? A Chapecoense também está fazendo uma grande competição, mas as duas equipes estão brigando ali na ponta. O Guarani também brigando pelo acesso, então esse jogo vai ser muito interessante do meu ponto de vista. Acho que vai ser o jogo mais interessante da noite aí. Nós teremos um bom jogo para se assistir, beleza? E falando de ódio, falando de ódio, falando de cotação, falando de aposta, né? O que é que eu acho aí sobre essa partida? Eu acho que é um confronto equilibrado, né? Porque o América já vem de uma sequência ali de Copa do Brasil, de quartas de final, de oitavas, de quartas, de semi. Enquanto que o Guarani teve o calendário um pouco mais tranquilo pela frente, disputando apenas a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, no meu ponto de vista, o América sente um pouco desgaste por conta de tudo isso. Então, minha sugestão de aposta aqui fica por conta do mais 0,25 Guarani. E nesse momento que eu gravo o vídeo para vocês, a cotação está 1,81. E se der empate, a aposta é ganha pela metade. Então, mais 0,25 Guarani é a minha terceira sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês. E é isso, né? Se você concorda, discorda, é importante a sua opinião nos comentários, né? Deixe que você respeite, né? Que você não venha com ignorância aqui. Como eu falei, fortalece aí o canal se inscrevendo, compartilhando. Aqui na descrição vai ter o link para que você possa acessar um 8-8-bet, que é a casa que eu aposto. Vai ter o link para acessar o canal no Telegram, que você pode receber outras dicas de apostas também. E aqui na descrição também vai ter o link de outros grupos de apostadores que eu recomendo para o futebol europeu, apostas em escanteios, entre outras modalidades, beleza? Então é isso. Tamo junto. Qualquer dúvida, manda nos comentários, compartilha esse vídeo com os seus amigos e até o próximo vídeo.